Charlie Brown, Charlie, tic-tic-tic-tic Brown São os loucos, sabe? Aí, Tchão! Guarda aí! É... É... Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião Disse os loucos, sabe? Eu quero ouvir vocês Só os loucos, sabe? Mais uma vez pra matar Só os loucos, sabe? E quem é legendário canta comigo Só os loucos, sabe? Nós somos o Charlie Brown, Júnior! Toda positividade eu desejo a você Toda positividade eu desejo a você O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade